Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para você, tomar meu café com leite aqui, bom, cheguei aqui na nossa campanha do God of War Vamos ver o que a gente fez aqui O negócio ali do outro lado O que é aquilo ali? O que é isso? Não Ok Vem, vem bruxa Ataque por trás Ataque por trás Ataque por trás Ataque por trás O inimigo atacando Cara, o bicho milhão Com fossocada ali Com fossocada ali Achei que a gente ia se dar mal Coragem, garoto Com pouca habilidade Foda Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Aqui Outro que eu quero ver Cuidado aqui Acho que não dá pra ocupar Outro dava É, gasta bastante pra ocupar Aumenta o tordoamento Aí não é o heal que eu gosto E joga não Aqui Aqui você sai do outro lado Tem que subir lá de conhecer Aqui a ponte A gente tem Deixar uma olhada Tem alguma coisa pra cá Calma Não tem Vamos baixar a ponte Vai, mano Conseguiu? Conseguiu Todos esses mortos Você não segura Entrar? Acho que não é seguro Aqui fora Um aço Eca Que cheiro é esse? Cari Essa luta é só minha Ele matou o Gunther De olho no arqueiro Oh, que lindo Não deixe isso afetar você Vamos A nossa jornada Atrapalha a minha filosofia E espere aqui Eu cuido disso Bom Esqueci, mano Tomei Estão fazendo Ai, mano Tomei 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 Encontre alguma coisa Para me puxar Tá bom Tomei 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 Atreus, a corrente A corrente, tá bom Você está abalado, garoto Esqueça, ele teria te matado Eu sei, tive que fazer aquilo Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera, não Eu não vou desistir, eu consigo Só tenho que, sabe Recuperar o fôlego Pode vir Eu estou pronto Só precisou de um incentivo moral Pois acho que não Escute bem Para ser eficaz no combate Um guerreiro não pode ter pena do inimigo A jornada é longa e implacável Não é pra garotos Você deve ser um guerreiro Entendi Eu vou chutar a sua cara Se você não se mexer Tá esperando o que? Vai logo com isso Vamos Ali vai pra onde? Outro lado Essa coisa maldita Não quer atravessar a ponte Ela tá com medo de alguma coisa Nas árvores ali Como? É? Pai Joga o seu machado naquelas árvores Do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Você tinha razão Ei Você deve ser esperto Ou sei lá, menino Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá A mal-educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Brock Vera, louca Ei Você não vai acreditar, mas Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele Além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra e não tem conserto Eu faço umas melhorias agora Se você quiser Seu filho da mãe O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos, garoto Tem uma runa com forma de garfo Embaixo do cabo Essa era a nossa marca Antes de a gente se separar Tem metade aqui Viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo Espero ver resultados Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha Vamos resolver isso Tchau 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 e é uma congelada e tem aqui o peitoral e o dinheiro fazendo diferença aqui agora E aí E aí Interessante Precisa de algo mais? Tá de acordo com o aprimoramento, você consegue fazer mais bagulho Confeccionar o que eu tenho aqui Como acho que eu tenho? Olha só, os nossos amiguinhos Tá, procurar agora dar uma porrada Só que não tem ponto para nada Isso aqui eu até gosto Vou rir dar uma porrada Esse aqui é o menor, mas... ... 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 Viu como melhorou? Tá razoável. Ah, é tão razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga. Anda pisando em merda, é? Tua! Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Vamos dessa. Aprimorar, tá, tá. Aqui, tem que ver mais ou menos. Ah, tá. Não tem como agora. Tá, esses dois aqui são boas. No dois é separado. XP do dois. Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei! Gratidão de merda! Vem aqui! Perfeito! Perfeito! Missão de artefato. Missão de artefato. Na ponte, eles tinham alguma coisa. Não, 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 não. Do outro lado, eu acho. Ali continua. Vou olhar, tem um atalho, né? Tem a... TDC que tem isso aqui. Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Eu acho que ali não tem mais nada, né? Deixa eu dar uma olhada ali. Pra trás. Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Eu acho que ali não tem mais nada, né? Ei, é bom tomar em cuidado aí, esse lugar pode ser bem perigoso. Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui. Ahn, aquilo parece interessante. É, tô droppando vida pra caramba. Dá nível para esse bicho que eu me lembro. Ahn, dá pra ver um do outro lado. Ahn, eu tô droppando vida. 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 Tchau! Atreus, siga-me! Ok Aqui eu vou ter que vencer depois talvez Parece que tem alguma coisa também E ali temos o negócio E ali temos o negócio E aí 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 Não achei que fossemos sair de lá E não vamos deixar morrer E aí 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 O que que a gente encontra? Acho que nada né, deixa eu dar uma olhada aqui Nada aqui, não adianta voltar Subido A gente não... Por aqui Uau Nunca cheguei tão perto de uma montanha É tão grande Queria que a mamãe visse isso Vem, garoto Temos um quebra-cabeça ali na frente Uh, que achado Ei, olha aquilo O que é isso? Garoto Olha, tem runas escritas na lateral O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três, sozinho eu nunca serei Um enigma? Hum Pode ter uma pista por aqui Os anéis estão girando Pode voltar Acho que essa parte tá certa É isso, tem runas Garoto Garoto O que aquelas runas dizem? Ah É... Família Não é uma pista É a resposta O que... Sozinho eu nunca serei Né? Use sua faca pra desenhar as runas da areia Sério? Kinslow Aconteceu algo Deu certo Foi bom ter conhecido o Brock, mas... Sair desse lugar é melhor ainda Isso já ficou para trás Ah... Tem que ficar de olho aqui Ver os corvos aí de rodinho Tem que ficar esperto Tem que ver também os baldos Os baldos Deixa eu ver Deixa eu ver Hum... Aqui tem uns... Olha lá Um... Ah... Ah... Ou ah... Eu posso ver Ah... Ah... Acho que não é Meio Vous... Um... Ou... Ah... Pegando música aí, garoto. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Volte, garoto. Volte, garoto. Volte, garoto. Volte, garoto. A gente é dano! Vai, você tá dentro do corpo? Estou bem, vai passar! Vamos lá! O que é isso? Aquilo que é isso? Vamos lá! Cuidado! Vamos lá, vai! Lista! Cuidado pela guarda! Vão, Chico! É isso! Esse é novo, hein? Esse aqui é um ataque muito pesado! Esse aqui eu acho que é bom, tá? É, esse uso muito! Gosto muito desse aqui! Tá! 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 Aqui vai ter o puzzle do... Do som, né? Tem um... Porro aí do Odin! Os olhos dele! Tem um negócio ali! Eu vou botar aqui no... Eu vou botar aqui no... Ah! Ali, ó! o som aqui não pode ser muito antes uma da outra a próxima tem um posicionamento que você vê mais três me torna as costas eu vou lá tem duas aqui uma lá o que diz o destino ele não traz nada de bom eu tô ouvida né o bar Boa! Vamos continuar dando uma olhada daqui. Veio daqui certo. Certo. A gente veio daqui. Tem que explorar. Pra direitão. Tem que ser não. Tem uns. Acho que é. Onde peguei o grana aqui. Pra cá. Agora não sei se é lá que continua. Acho que é aqui. Continua não. Tem outro corvo ali. Subir aqui desse lado aqui. Garoto. Interessante. Acho melhor anotar isso. Ok. É só isso ali né. Acho que é. Tem como ver o mapa né. Pra ver o que tem aqui. A região. Tá ali ó. Tá ali ó. Vou lá de carro. para onde vamos agora acho que aqui já foi vou mais um pouquinho na frente garoto posso ver o animal adiante sabia que era um javali agora que estou escutando esse javalo estou escutando o cubo prepare-se para atirar lembre puxa até o peito pele de javali é grossa mas eu acertei não foi fiz o que você disse parece que ficou o javali é mágico o que você acha nunca vi um javali tão estranho assim vá atrás dele é velho extinto de caçador né é esse que é o erro vou compreender um pouco a diferença deixa eu ver aqui um corvo aí velho tem baixo ele olhou acho que não tem mais nada e aqui em baixo vai rolar mais coisa e eu vou ficar por aqui gente até o próximo vídeo oi